Oi, Jardim 2, tudo bem com vocês? E eu cheguei com mais uma história, mas antes vamos cantar juntos. Chegou a hora da nossa história, vamos ouvir com atenção. E a história de hoje, macaco danado. Macaco danado. Perdi minha mãe. Sossegue, macaquinho, não chore, disse a borboleta. Vamos procurá-la agora. De que tamanho ela é? Assim, do meu? Não, o macaquinho falou. É bem maior do que eu. Maior do que você? Então já sei onde encontrá-la. Venha, macaquinho, venha comigo. Vamos achá-la. Não, não. Aqui é um elefante. Minha mãe não é tão grande. Não tem tromba, nem presas afiadas. E suas patas não são tão pesadas. Quando enrola a cauda, fica bem elegante. Ela enrola a cauda? Então está bem perto. Vamos, macaquinho. Agora é certo. Não, não. Aquilo é uma cobra. Não se parece nem um pouquinho com a minha mãe. Minha mãe não desliza pela floresta, nem põe ovos no ninho. E minha mãe tem mais pernas do que esta. Ah, são pernas que agora procuramos? Então já sei onde ela está. Vamos. Não, não. Aquilo é uma aranha. Minha mãe não tem esses pelos pretos, nem tem assim tantas patas. Ela prefere comer frutas e insetos e vive no topo das árvores, lá nas matas. Ela vive no topo das árvores, então é para já. Está bem em cima de você, olha lá. Não, não. Aquilo é uma arara. Minha mãe não tem bico, e sim nariz. Ela não berra, nem grita. E sabe o que diz? Não voa, pois não tem asas nem penas. Minha mãe pula e salta apenas. Ah, já sei. Ela vive saltando? Então está pertinho. Vamos andando. Não, não. Aquilo é um sapo. Borboleta, chega de brincadeira, não acha? Minha mãe não é verde. Ela não vive na lama. Para de me enganar. Ela é marrom, peluda e gosta de abraçar. Marrom e peluda. Já sei onde está. Venha comigo. Vamos lá. Não, não. Aquilo é um morcego. Você está novamente enganada. Minha mãe não dorme assim pendurada. E também não tem asas. Eu já disse. Além disso, não é tão pequena. Que tolice. Sua mãe não é tão pequena? Deixe-me pensar. Acho que está lá no rio a se banhar. Não, não, não. Aquele é o elefante novamente. Borboleta, preste atenção no que eu digo. Nenhuma dessas criaturas se parece comigo. Mas você nunca me disse que deviam se parecer? Claro que não. Não, achei que você soubesse. Não poderia saber. Sabe por quê? Eu lhe digo. Nenhum dos meus filhos se parece comigo. Mas se você se parece, é fácil, parceiro. Vamos logo descobrir o seu paradeiro. Não, não, aquele é o meu pai. Venha, macaquinho. Está na hora. Vamos para casa ver a mamãe agora. Mamãe. E chegou ao fim a nossa história.